Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BTG+. Fui escolhido para testar a conta do BTG+, mas não veio crédito, só débito. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 22 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu sou um dos jovens aí que são muito fã do cartão roxinho, o famoso Nubank. Eu creio que deve ter muita gente aqui também no canal que deve ser fã desse cartão, principalmente a galera mais jovem, né? Nessa minha trajetória de Nubank, eu queria muito uma coisa, migrar meu cartão do Gold para a versão Platinum. Vi várias dicas na internet, umas falando que você tinha que viajar, assinar o programa de pontos, mas graças a dicas do Leandro Vieira, eu consegui migrar meu cartão da versão Gold para a versão Platinum do cartão. Olha só. Gente, eu estou testando o BTG+, digital do banco BTG Pactual. É uma nova conta digital e tem cartões de crédito também. Bem, vamos conhecer a interface por dentro do aplicativo BTG+, digital. Aí quando você entra, depois que digitou o seu login, aparece esta interface. O seu nome, saldo disponível, o cartão, se ele é crédito ou débito, o meu, você está vendo aí, cartão BTG+, débito e o final dele, né? Mastercard é a bandeira do cartão, atalhos, tá ok? E aí tem outras funcionalidades que nós iremos conhecer agora. Se eu clicar logo abaixo, valor disponível, eu vou ver mais. Então eu tenho a opção de pagar conta, transferir dinheiro, ver os comprovantes e fazer um depósito. Então eu quero pagar uma conta, eu clico em pagar conta. Eu quero transferir um dinheiro, eu transfiro dinheiro. Se eu quiser ver meus comprovantes de pagamento, eu vejo aqui também, de transferência, está tudo aqui. Depostar dinheiro, eu clico em depósito. Eu posso gerar boleto ou posso fazer transferência para a conta digital. Se eu quiser cadastrar o Pix no BTG+, eu posso também. Se eu quiser ver o meu investimento, o meu patrimônio, eu clico aqui em investimentos. E posso verificar todo o portfólio de produtos que tem junto ao BTG+, digital. O Super CDB+, do banco, BTG, rende 103% do CDI. Você também pode fazer um investimento no Super CDB+, do BTG+, a partir de R$100,00, com liquidez diária, 103% do CDI. Caso eu queira fazer um investimento, eu vou clicar em fazer investimento pelo aplicativo, vai abrir então o BTG Pactual, tá certo? Se eu clicar em cartão, então no meu caso é débito, vai aparecer então o novo cartão solicitado, previsão de entrega e ativar o meu cartão pelo aplicativo. Se eu clicar em configuração, eu tenho aí permitir acesso à lista de contatos, alerta de notificações, geolocalização, senha do aplicativo, eu vou encontrar aqui também. E caso eu queira cancelar o cartão, eu clico em cancelar o cartão. Caso eu queira chamá-los no chat, eu clico no chat e aparecem essas informações de ajuda. E caso eu queira falar por telefone, eu tenho os telefones à minha disposição também na minha conta BTG+. O BTG conta com três tipos de cartões, além do de débito. Você tem o cartão Gold, o cartão Plat, e o cartão Mastercard Black, todos pela bandeira Mastercard. Conheça então o cartão Gold. O cartão Gold do BTG+, ele é totalmente grátis. Compras internacionais gratuita, saque nas redes 24 horas totalmente grátis, seguro garantia estendida, proteção de compras, Mastercard surpreenda e seguro proteção de preço. Não existe anuidade para este cartão. Veja o Platinum. O cartão Platinum, R$ 45,00 ao mês, saque nas redes 24 horas grátis, assistência médica global, Concierge Mastercard, Master Seguros de Automóveis, Master Airport Concierge, Priceless Cities, isenção de rolha, Mastercard Surpreenda, Mastercard Travel Heroids. E programa de pontos Investe Mais. Quanto mais você usa o cartão, mais retorno de cashback, podemos dizer, volta para a sua conta e o dinheiro vai sendo investido nesses serviços que é o Investe Mais do BTG+. O cartão Mastercard Black, 12 parcelas de R$ 90,00, tem anuidade. Compras internacionais, saque nas redes 24 horas grátis, sala VIP lounge que ilimitado para o titular do cartão, assistência médica global, inconveniência de viagem e cobertura em caso de atraso ou cancelamento de viagem com o seu cartão Mastercard Black, Concierge Mastercard, cobertura em caso de atraso ou perda de bagagem, Mastercard Black tem, Master Seguro Automóveis, Master Airport Concierge, proteção contra roubo em caixas eletrônicos, tem também, seguro garantia estendida, tem também, Priceless Cities, tem também, proteção de compras, isenção de rolha, Mastercard Surpreenda, tem também, Mastercard Travel Heroids, tem também, e Investe Mais, que é o programa de investimentos do BTG+. Tudo que você usar com o seu cartão Mastercard Black vai para uma conta de investimento, é um cashback investido do BTG+. Tem também. Portanto, está aí para vocês a nova conta BTG+, está sendo aprovada em fase beta e em algumas ondas, liberando novos clientes. Você pode se cadastrar na fila de espera, junto à conta digital BTG+, para que você também, em caso, seja aprovado, fazendo uma degustação, fazendo um teste, junto à sua conta BTG+. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos mais de 520 mil inscritos do canal, aos nossos membros, iniciante pleno, amo alta renda, e sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.